Em 2017 eu ganhei o Brasileiro em abril e desde que eu ganhei o Brasileiro eu estou com condição de ir para a Califórnia para lutar o Mundial e desde que eu ganhei o Brasileiro em abril eu já estava põendo atrás de passaporte, visto, essas burocracias que eles têm. Em novembro eu ganhei o Sul-Americano, já me deu mais empolgado, foi no finalzinho do ano. Em janeiro eu comecei a treinar, já comprei as passagens, organizei tudo, já tirei o visto em dezembro de 2017, já estava tudo prontinho para esse ano e comecei a treinar, treinar forte, treinava todo dia, domingo a domingo sem descanso, acordava três vezes na semana, quatro e meia da manhã para treinar, sem descanso nenhum para realizar esse sonho. O Campeonato Mundial foi o campeonato mais importante que já foi na minha vida já e vai ser ainda porque não tem campeonato mais importante que ele. foi um sonho que eu realizei ganhando, tive lutas duras, afinal foi um cara muito bom, ele é de São Paulo, eu conheci ele, mas eu nunca tinha lutado com ele, eu só vi ele no campeonato. e na hora que eu já estou em Berlândia já, vou voltar para casa amanhã e continuar treinando forte para o resto da disputa do ano, para o Sul-Americano, no final do ano de novo e preparar para adulto, que ano que vem eu vou voltar lá de novo, só que dessa vez vou de adulto e agradecer a todo mundo pela ajuda que me deu os meus parceiros de treino, eu acho que essa medalha, um pouco de cada um tem um pouco dessa medalha lá, porque sem meus parceiros de treino eu não treinaria, jiu-jitsu não tem como treinar sozinho, então cada um tem um pouco da medalha. Eu e o professor, eu ajudo muito o professor com o projeto do CRAS, dos meninos lá na academia, ajuda muito, incentiva muito. Para mim é um orgulho estar ajudando esses meninos, talvez eles estejam espelhando em mim, talvez eu seja um espelho para eles, então quem sabe vai surgir mais futuros campeões mundiais aí. Pronto.